Experimentemos sempre em nosso eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso, amém. Olhe para Jesus sacramentado e receba a bênção agora, se possível, não consegue ficar de joelhos, pelo menos de pé, para receber essa bênção de Jesus. Que o Senhor abençoe, que sejamos um farol na vida dos nossos irmãos, que sejamos um exemplo, como disse nosso Senhor, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga atrás de mim. Abençoai Senhor. Abençoai Senhor. Abençoai Senhor. Abençoai Senhor. U'rezal 사랑. Abençoai Senhor. Obrigado.